Abertura Amigos, como é gostoso poder participar desse programa. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Nós fazemos muito pouco programa de televisão. Porque existem muitos programas, mas que possam valer a pena para a gente participar são poucos. Então, eu gosto de um programa assim, numa natureza dessa, como o Cleber apresenta esse programa, mostrando as coisas bacanas, as coisas boas da vida. Agora, esses programas que existem por aí, só pornografia e nada mais, olha, eu corro léguas, quilômetros, desses programas. Eu com o milionário. A turma falou, pô, o milionário a gente não vê quase na televisão. Não, não. A gente sempre visita programa, mas é programa que possa valer a pena. Por exemplo, esse da terra da padroeira, vale a pena a gente participar e mostrar para o Brasil o que é a realidade do sertanejo. Isso é muito importante. O mundo nada se leva. Quando estou viajando. Onde vivi em criança, a minha infância querida viverá sempre comigo. O resto de minha vida. Vamos só rir e cantar e quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Para mim, Música Sertaneja A referência para mim sempre foi Milionário Zé Rico Até a forma de Querer interpretar De pegar o gosto Profundo mesmo pela Música Sertaneja Que é uma música Sertaneja moderna Eu acompanho Milionário Zé Rico Desde o primeiro dia Eu morava em Roça, fui peão de rodeio Foi muito show do Milionário Zé Rico Na época do amor De amor para quem te ama De amor para quem te ama E de longe também se ama O Juliano E o primeiro disco meu Eu regravei, viu Zé Foi aquela música Praia de Zé E essa música me ajudou demais O nome de alguém Verdade Zé, essa música me ajudou demais Uma vez eu fui morar no Rio de Janeiro lá E eu estava numa pitinha E eu cantava essa moda na praia Olha Zé Pelo menos o almoço eu arrancava Ô Juliano Eu te conheci, sabe onde que foi que eu te conheci? Em Brasília Em Brasília Eu morava lá em Brasília Em Brasília, quando você conhecia Vocês estavam indo pra China Estava indo pra China Foi lá com o Vigberto Vocês foram lá pra Exatamente Embaixador da China E eu fui Vocês foram fazer um show lá E eu fiquei pra trás Eles cantaram Eles cantaram lá em 85 Vocês foram cantar na China, não foi? Na China foi em 86 E 86 Mas como é que foi esse intercâmbio aí? Não, não, é um intercâmbio Foi um intercâmbio cultural E nós fomos Não é porque a gente queria cantar na China Porque tem um ditado que diz o seguinte Quando a dupla é muito ruim Canta ruim pra danar A turma fala assim Vai cantar ruim assim lá na China E foi pra lá que nós fomos Mandaram a gente pra lá Mas nós gostaríamos de ouvir Eu acho que acredito que A plateia também aqui Duas camisas Um dos grandes sucessos milionários É rico, pode ser? Oba, duas camisas É do Miltinho Rodrigues Do Valdemar de Freita Assumpção Isso Quer ver? Vamos oferecer com carinho pra vocês Isso Quero ver Duas camisas É sempre assim, amigo Você agora vai decidir Qual que nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não for Continuar Você me encontrará Durante o dia Enquanto a noite Tem que gostar Se eu tiver Duas camisas Ter alguém Chegar Com frio Uma eu darei Mas, por favor Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais, querida Vou sentirei Segura, Cleve Essa é a terra da padroeira Você agora Vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Assim não for Com frio Continuar Você me encontra Durante o dia E quando é noite Tem que voltar Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas Se alguém Chegar Com tu Uma eu darei Mas, por favor Sou egoísta Sou egoísta Eu não quero Sentir um sócio Jamais, querida Vou sentirei Milionário Milionário Zé Rico Faça o favor Fique à vontade Tomando um cafezinho Justo do governo Fique à vontade Música Sertanejo É isso aí Milionário Zé Rico Vão cantar agora Para todo o Brasil Anjo Loiro Vamos aplaudi-los Aplausos Aplausos Na casa que o meu bem morre Ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome Dentro de um coração Expressei meu sentimento A quem passa por aqui Vai saber que já tem todo O amor que mora ali É um anjo Loiro dos cabelos Vazia Um metro e setenta e cinco Meu pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Pelo aberto Trinta e cinco De cintura Cem por cento Que eu conheço Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Entrou no meu peito Feito passarinho Feito seu ninho Não tem mais jeito Anjo leira Anjo leira Anjo leira Um metro e setenta e cinco É um pedaço de pecado É uma paixão Que rasga o peito Que rasga o peito Que rasga o peito Trinta e cinco De cintura Cem por cento Que eu conheço Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Entrou no meu peito Feito passarinho Feito seu ninho Não tem mais jeito Esse amor me mata Esse amor me mata Esse amor me mata A saudade dói Solidão corrói A paixão maltrada Entrou no meu peito Feito passarinho Feito passarinho Feito seu ninho Não tem mais jeito Mas agora Milionários é rico Já estão posicionados Vão cantar uma moda Que é daqui ó Essa mexe o coração da gente Sabe esses amores Que ficam distantes Centenas de quilômetros Pois é Alguns dizem que quanto maior a distância, maior a saudade Eu até concordo, viu? Sabe por quê? Porque de longe também se ama Oh, meu Deus do céu! Essa foi a primeira música que eu comprei Aí da adolescente Quem tem seu amor de sã Que gosto que pode ter Quanto mais o tempo faz Mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe Enchi do meu bem querer A saudade me mal traz A distância vai sofrer Se eu pudesse voar Onde eu iria pousar Nos braços do meu amor Com quem eu vou me casar Depois que estivermos casados Ninguém vai nos separar Nós somos primeiros felizes Até a morte não será É amor para quem me ama Teu bem, acredite em mim Não deixe esse amor Não deixe esse amor morrer A nossa felicidade A nossa felicidade A falta dos seus carinhos A falta dos seus carinhos Não deixe esse amor Para quem me ama Não deixe esse amor Não deixe esse amor Eu quero fazer o seguinte Eu quero agradecer Sabe quem que eu vou agradecer? Vou agradecer aquelas pessoas que puxaram a orelha de vocês Pedindo para que vocês Virem a ser o programa E com muita razão Olha, vocês Que pediram para eles passarem aqui no programa Vocês me fizeram um favor Tão grande Mas tão grande Que hoje eu estou realizando um sonho, gente É a primeira vez que eu estou vendo Milionários da Rica Assim de perto E eu cresci ouvindo esses moços Em casa sempre tinha os discos deles Ouvia no rádio Sempre fui fã E escutando essa música agora de longe Também se ama Eu senti uma saudade da minha infância Obrigado, Leonardo Zé Rico Obrigado por vocês estarem aqui Obrigado por vocês existirem Obrigado por vocês serem caipira Ótimo, ótimo Bom demais Falou e falou bonito Falou bonito Agora, viu Esse povo que cobrou tanto da gente Ô, Cleber A gente não tinha nem A gente nem podia imaginar tudo isso Mas quando eu cheguei aqui Foi a primeira coisa que eu disse para você, Cleber Nós estamos aqui Vamos participar do seu programa A nossa gente pelo mundo afora Fica cobrando da gente Ih, não Escuta aqui Quando é que vocês vão no programa da Aparecida? Quando é que vocês vão no programa do Cleber? Olha Todo mundo visitando Falta vocês Falta vocês Então a gente dizendo Gente, agenda aquela coisa toda A gente viajando Nós chegamos Eu acho que esse ano vai passar de 148 Quase 150 shows O louco Do ano Tiquim De 148 eu tenho certeza Mas passam um pouco Então a gente está pelo mundo afora Amigos Só que na oportunidade A gente Ó Jamais a gente poderia deixar E comparecer num programa como esse Que vale a pena participar Palmas para eles Obrigado Obrigado, Leonardo Obrigado Obrigado Obrigado, Zé Rico Obrigado Daqui a pouco vocês voltam Daqui a pouco tem mais Daqui a pouco tem mais Aliás, eu não posso deixar de fazer homenagem Nesse ponto trechinho para os meus amigos caminhoneiros Porque quando eu sair aqui do programa Encontrar com os caminhoneiros aqui na rua Eles vão brigar comigo Aquela ação de caminhoneiros Eu sei que os caminhoneiros estão esperando Daqui a pouquinho eu vou pedir para fazer uma palinha Meus amigos caminhoneiros Vocês que transportam a riqueza de nosso país Na carroceria do caminhão de vocês Devemos muito a vocês São heróis da estrada Que enfrentam dificuldade Estradas esburacadas Assaltos E sem falar que às vezes O que vocês ganham O frete que é pago Mal dá para pagar a prestação do caminhão Pois é Nós conhecemos essa dificuldade Admiramos o trabalho de vocês E tem uma dupla Que pensando no amigo caminhoneiro Gravou uma linda canção Que chama-se Sonho de caminhoneiro Nós vamos sair para o intervalo Ouvindo essa linda canção Com o milionário José Rico Venha para cá Para o centro do palco Pode vir para cá Isso Quero ver Som na caixa Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pelo abrigo Levando um sonho Levando um sonho de cidade Em cidade E serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizando um sonho Se realizava o sonho Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço de poeira e cansaço De cansaço de poeira e chão Com dois amigos O recém-casado Ia ser pai do primeiro parão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro dizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e trançoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sim Uma moda que não levou E o agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz ao lado E um vinho Marca pra sempre Onde foi sentado A vida e o sonho De um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Daqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e trançoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sim Uma moda que não levou E o agonizante nos braços do amigo Para conhecer meu filho Porque eu não vou Mas é o seguinte Vocês estão aqui E nós não poderíamos deixar de cantar Este clássico dos clássicos Que é a estrada da vida É, vamos Está aí Não é? Bora! Vamos lá! Vamos ver! Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeã Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o canção submeto me deu Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Meus amigos Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o canção submeto me deu Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou E o final desta vida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o canção submeto me deu E o canção submeto me deu E o canção submeto me deu Milionário Milionário José Rico É o que aconteceu Esse sonho que nós realizamos Eu falo nós porque era o meu sonho O nosso também E vê-los neste palco E vocês também almejavam Vim cantar conosco Mas Milionário José Rico Vão cantar uma moda bonita Que todos nós conhecemos Que tem como título Último Julgamento Essa moda é bonita demais Nós cantamos para falar de Deus Para falar de Jesus E para abraçar Nossa Senhora Milionário José Rico É com vocês Aí A banda Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedir pra você não matar Nem parar o roubar Roubou e matou Pedir pra você Pedir pra você acasalhar A quem tem frio Você não acasalhou Pedir para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai lhe deu inteligência Para salvar o fim Você não salvou Você não salvou Você não salvou E vem De curar os enfermos A arma nuclear Você fabricou Usando sua capacidade Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você a exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar Seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Esta guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado Para sempre E o rei de você É culpado Ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um crão de areia Frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou E sou dos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não conta Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo O filho de Deus Depois desta mensagem Tão linda Convido você a olhar para a imagem de Nossa Senhora Porque se nós temos um filho É porque nós temos a mãe E a ela nós renovamos a nossa consagração Oh Maria Santíssima Que em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me ó Rainha Incomparável No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais E sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me ó Mãe Celestial E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão Juliano César Juliano César Muito obrigado a toda a banda Acho que é a primeira vez que a sua banda Se apresenta no programa de televisão Sim, sim Exatamente Olha, inédito dentro da música sertaneja Uma banda inteira do Zé Rico Do Milionário Conosco Obrigado, Deus lhe pague Que Nossa Senhora abençoe muito a vida de vocês Obrigado, Deus lhe pague Obrigado, Deus lhe pague Obrigado, Deus lhe pague